Se você quiser, vai, vai, vai Quero fazer o quê? Se você quiser, vai, vai. 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 Se você quiser, vai. Se você quiser, vai, vai. Se você quiser, 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 vai, vai. Se você quiser, 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 vai. Vamo, voltando Teste palco! Agora itbeva! Sobre! Teste palco! Só puxado pela posição o seu nome Boa noite. 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 Obrigado. 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 Obrigado.